Bom dia, gente! Hoje viemos passar algumas horas em Holambra. Holambra, a cidade conhecida pelas suas flores, pelas suas belezas, pela sua cultura típica holandesa. Uma cidade muito especial, familiar, tranquila, para passar o domingo, excelente opção. Esse é o meu tamanho. Segundo o Guga, esses sapatos são um sapato típico holandês. É um tamanco típico holandês, na verdade. Chama clomp. E aí, você vai comprar um para você usar? Acho que eu vou passar a oportunidade. Essa é a rua principal, veja. Você vai andando aqui, tem uns restaurantes, uma música ao vivo, uma comida típica holandesa, um chufruzzo, um joelho de porco, aquela cervejinha gelada. Típico da Holanda, né? Então é só você entrar e escolher o seu restaurante favorito. Um pouquinho da história de Holambra. A cidade foi fundada em 1991 e o nome Holambra vem dividindo O de Holanda, An de América e Brá de Brasil. Holambra. Aqui é muito conhecida pelas exposições de flores, principalmente a Expo Flora, que acontece em setembro. Então essa é uma boa data para vir conhecer. A gente veio agora em maio, porque estava pertinho de onde a gente estava. E é isso, vamos conhecer um pouco da cidade. A gente chegou aqui na rua dos restaurantes, que a gente já vai almoçar, que já está na hora do almoço. Então deixamos o nosso nome no restaurante Martinho Holandesa, que parece que tem uma comida típica holandesa, que se assemelha muito da alemã, né? Joelho de Porco, Ice by, né? Eu não sei pronunciar direito, mas é isso aí. Ice by, Ice by. É isso aí, vamos dar uma olhada no mapa ali. Bom, em setembro é aqui que rola a Expo Flora, que é aquele evento principal da cidade. Se você não lembra, a gente foi lá para Andradas, que é um dos lugares que vendem para Holambra. Dá uma olhada aí no cartãozinho, se você não viu o vídeo, a gente foi lá. Aqui tem esse moinho, que é o 72, que é muito famoso aqui. E o pessoal costuma tirar foto e tal, e depois a gente foi lá. Então, ó, a gente está aqui na parte da gastronomia, né? Que são esses pontinhos vermelhos. Então, depois a gente vai fazer todos os percursos e depois embala. Eu pedi o Martin Einsbein, que vem joelho de porco, chucrutis, aquele purêzinho de maçã, uma salsicha, que eu não lembro qual que é, e algum tipo de batata, que foi R$ 78,00. O que significa Martin Einsbein? Martin é o restaurante, e Einsbein é o joelho de porco em alemão, o neilandês. E como se fala joelho de porco em francês? Joelho de porco. E em japonês? Juninho, não, esse é chinês. Desculpa, confundo, não lembro, só lembro chinês. Gente, queria aproveitar esse espaço aqui pra dar um... Mandar um beijo pra todos vocês que comentam em todos os vídeos. É muito legal sempre ver todos os comentários de vocês, saber o que vocês gostam, o que vocês têm curiosidade. A gente quer saber mais e mais. Se vocês quiserem, a gente responde aqui. É só vocês falarem aí nos comentários, que a gente adora ler. Obrigada a todo mundo que manda sempre. Eu pedi o cardápio infantil, espaguete com bifinho, e o Guga pediu o salsichão, que ele gosta muito. Só veio aqui pra comer o salsichão. Quanto que foi o seu? Acho que foi 29 ou 27. Comemos demais, pelo menos eu comi muito. Pra variar, né? Pra variar. Nossa, mas tava bem gostoso. Recomendado esse lugar. Parece ser bem tradicional daqui. A plaquinha disse que se estabeleceram em 1955. Legal, recomendado. Eu falei pro Guga que ele é um saco sem fundo. Ele falou não, ele que ele tinha fundo. Aí eu falei, só se for num fundo furado. Agora a gente vai pegar o carro e ir lá pro moinho, lá que fica próximo à Expoflora. Depois esperar fazer um pouquinho de gestão, né? E voltar pra cá pra tomar um cafezinho e apresentar pra vocês o famoso Stroopwafel. Sei lá como é que pronuncia. Que eu até comprei um aqui, mas eu vou mostrar depois melhor. Que é um biscoitinho típico. Tem gente que vem pra cá só pra comprar esse biscoitinho. Acredite se quiser. É o que dizem, né? Eu vou comer o waffle tradicional. Tem cobertura de chocolate, sorvete opcional. Então vamos lá, bora pro moinho. A gente vai começar a subir aqui no mundo, por esse laço e na volta do encostos. Tem laço e a gente tem. A gente vai descer. O que você achou? Ah, normal. É bom pra você conhecer, pra você saber a história do que que são, por que que existem os moinhos de vento e também movidos a combustível. Pagamos R$10 na entrada e agora vamos tomar um cafezinho e fechou Olambra. Tomamos um cafezinho bem rapidinho que não valeu nem muito a pena mostrar que a gente não gostou muito. Então acabei nem conseguindo comer a bolachinha aqui nesse lugar que a gente foi e nem tinha. A gente tá indo embora agora de Olambra, que temos um compromisso agora no domingo. Chegando em casa, ou na casa da Gabi, a gente vai passar um cafezinho e comer com essa bolachinha, com a Stroke Waffle e contar um pouquinho da história dela, porque é muito típica daqui, porque vale a pena. Ou seja, esse vídeo não acabou, continuará em São Paulo. Mas na casa do governo, na minha casa não vai ter cafezinho não. Pronto. Agora já em casa, vamos provar o famoso Stroke Waffle. Eu nunca provei na minha vida, então vai ser meio que um vídeo também de primeiras reações. Falam que é o melhor acompanhamento pra tomar café do mundo. Então vamos lá, vou abrir aqui a caixinha. A gente comprou essa aqui no lugar que a gente almoçou, na Martinha Holandesa, que parece ser uma das mais tradicionais lá. Essa embalagem vem com 10, se eu não me engano. Você pode comê-lo já assim, na temperatura ambiente, como ele vem. Porém, tem um grande segredo pra consumir os Stroke Waffles, que é colocando sobre uma xícara com algum líquido quente, por exemplo, café, chá ou chocolate quente. Eu vou tomar o meu com café, deixa eu pegar a xícara. Pronto, aqui está o meu café. Falam que o tempo ideal pra você deixar sobre a xícara é 2 minutos. Não cabe na minha xícara. Bom, troquei a minha xícara por um copo porque ela era muito grande. Vou deixar aqui mais ou menos 1 minuto. Enquanto eu deixo aqui, vou falar um pouco sobre a história deste acompanhamento. Vamos lá, até aqui na caixinha. O Stroke Waffle foi feito pela primeira vez em Goulda, na Holanda, mais ou menos em 1750. Queria aproveitar os restos de farelos, etc. Então ele colocou um xarope pra dar liga neles. Então se você ver o biscoito, ele tem a primeira camada que é o waffle, a camada do meio que é o caramelo, e a camada de baixo que é o waffle também. Então meio que um sanduíche. Esse prato foi se popularizando principalmente nas camadas mais populares da Holanda. Rapidamente caiu no gosto da galera, né? E começou a ser produzido em massa. E até que realmente ele ganhou o mundo. Então todo mundo conhece e é super tradicional. E eu nunca comi, vai ser a primeira vez. Vamos lá. O segredo de você colocar ele sobre uma xícara ou um copo quente é que o vapor da bebida vai derretendo o caramelo. Então ele fica um pouco mais gostoso. Já tá bem molinho. Vou dividir ele no meio. Ó. Hum. Hum, bem gostoso mesmo. Show de bola. E é isso aí. Esse foi o Stroopwafel. Um pouquinho da sua história. Valeu. Muito obrigado pra você que acompanhou esse vídeo. E até a próxima. Valeu. Um beijo muito bom. Tá aprovado. Curta, compartilhe, comente e principalmente se inscreva no canal. Valeu galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL